Oi, oi gente, tudo bom? Bom, hoje eu tô aqui pra mais uma make vai ser esta daqui com branco, na verdade eu usei uma sombrada de borboleta, vocês vão notar ao longo do tutorial que eu vou falar, e tom de marrom ela tá uma make até quase pro ano novo, mas eu fiz essa make especial pra Sarah, beijo, fofa vou deixar o link do blog dela aqui embaixo, ela tá tendo um concurso no blog dela na fanpage dela do Face também, que é de maquiagem pro Natal e é lógico que eu não poderia deixar de participar né, tô até de olho diferente, coloquei até um olho pra ficar o olho bonito igual o dela já que a gente tem o mesmo olho, né gente, então é isso se vocês quiserem ver como que eu fiz, essa maquiagem não tem nada de grandes técnicas tudo que todo mundo já sabe, mas é mais uma ideia é só ficar assistindo bom, então como sempre vamos começar com o primer, eu tô usando esse lápis, ele é da Natura ele é uma cor meio champanhe é uma sombra em creme agora com o jumbo na cor French Fries que é esse marrom da NYX espalhando junto com o da Natura pra mesclar a cor dando aquela esfumadinha básica e agora dando aquela esfumadinha e agora com o jumbo branco cadê meu jumbo? achei vamos passar em toda a pálpebra móvel subindo só um pouquinho pro côncavo não muito espalhando mas deixando a base bem branca, tá porque eu quero essa base como a cor da sombra mesmo ao fundo agora eu vou com um pincel chatinho eu vou pegar uma sombra ela é uma asa de borboleta eu não quis ficar mostrando porque não vai dar pra ver muita coisa, né mas enfim ela é uma asa de borboleta branca com um shimmer levemente esverdeado passei por todo o jumbo branco e agora eu venho com uma sombra marrom em outro pincelzinho chato e tô marcando o côncavo bem marcadinho marrom pra dar aquela banda de fundo bem bonita e aí de novo com outro pincel de aplicar sombra também esse é um pouquinho mais fofo eu vou numa sombra bem nude ela é um beige bem clarinho com um pouco de brilho apliquei onde tava o lápis champanhe da Natura e agora eu tô esfumando a transição do marrom pro beige pra deixar ele bem suave aquele esfumado bem bonito que óbvio o segredo de toda maquiagem bem feita é fazer um bom esfumado meus filhos aparecendo ao fundo dando um oi e a minha maloca de fundo é uma beleza bom continuando agora eu passei um pouquinho de marrom um pouquinho mais escuro ele é um marrom com base bem acinzentada e aí eu peguei um lápis um pincel um pouquinho mais fino passei no preto ele é um preto mate e dei aquela profundidade no côncavo eu marquei como vocês podem ver eu marquei bem a transição do branco pro marrom e vamos esfumar essa maquiagem o segredo todo dela é fazer um esfumado bem bonito agora com esse pincel caneta eu vou numa sombra prata ela na verdade ele é um branco com brilho prata mas ela é discreta ela não é muito chamativa e eu passei bem rente a sobrancelha pra dar aquela iluminada pra ampliar um pouquinho meu olho né? que meu olho não é muito grande e aí de novo dou uma reforçada nela e sempre esfumando a transição pra ficar bem bonitinha a transição de uma cor pra outra toda hora eu tô esfumando vocês podem ver que não tem muito segredo né? o segredo é esfumar agora eu vou no meu delineador em gel ele parece preto mas ele é um tom café ele é um marrom bem escuro eu gosto de usar ele bastante porque ele não fica tão pretão e pra essa maquiagem como ela tem bastante marrom a base dela é marrom e branco eu acho que fica bem legal e eu não vou fazer olho de gatinho nem nada eu só vou passar bem rente a raiz dos cílios meus cachorros latim e aí eu também passei ele rente aos cílios inferiores e aí na linha d'água eu tô com esse meu lápis preto ele é da Urban Decay é o Zero ele era bem legal agora eu já não gosto muito dele ele tá meio sequinho mas enfim tô passando ele na linha d'água inferior e na superior também agora eu troquei de pincel ainda com o mesmo delineador em gel e eu tô puxando aquele olho mais na frente mas essa marca vai ficar só um detalhe sutil porque eu vou passar a sombra por cima e aí no no delineador que a gente acabou de passar embaixo eu tô com a sombra marrom e tô passando por cima dele agora vamos colar os cílios eu usei esses cílios bem cheios ele é mais ou menos dois terços do olho ele não é inteiro mas eu coloquei ele bem próximo ao comecinho dos cílios pra ele ficar bem cheio ele é bem legal é bem bonito eu gosto bastante e aí eu volto de novo com o pincel caneta e vou dar aquela iluminada aquele pontinho de luz com a sombra também uma asa de borboleta branca com brilho prata e aí vamos preencher a sobrancelha apesar de eu ter definitiva na sobrancelha eu gosto sempre de preencher porque a base dá uma amenizada na minha sobrancelha então eu gosto sempre de preencher e aí pra finalizar o batom eu usei esse rosa coral ele é da Audrey Cassatt no vídeo ele tá bem discreto mas ele é bem rosão bem coral e aí blush eu misturei o rosa com um pouquinho do laranja pra dar um tom mais suave não ficar tão rosa né e pra finalizar o look a máscara de cílios pra grudar os cílios postiços nos cílios natural e também passar nos cílios inferiores passar bastante máscara porque a máscara dá um look todo especial né e é isso gente ficou pronto soltei os cabeletes e é isso aí agora fiquem com as fotinhos dá pra ver melhor os detalhes espero que vocês tenham gostado beijinhos a maiscara a maiscara Obrigado.